O nosso trato era você sumir. Nunca mais colocar os pés aqui em Nova Aliança. E eu te dei dinheiro suficiente pra isso. Não foi tanto dinheiro assim, professor. Pensa bem, se eu tivesse contado pra polícia que o senhor me pagou pra jogar meu caminhão em cima do carro do tal Júlio Rosa, que o senhor me pagou pra matar o moço e a mulher dele, o senhor ia estar na cadeia até hoje. Você não precisa repetir pra mim o que você fez. Pois é. Eu falei pros homens direitinho o que o senhor mandou dizer. Um acidente. Nem falei que o senhor estava ali na estrada. E não tinha mais nenhuma testemunha. Acho que eu mereço uma recompensa melhor do que aquele dinheirinho que o senhor me deu. Não é mesmo, professor? Dinheirinho? Você não me cobrou tão barato assim pelo teu silêncio. Olha, professor, eu não tô afim de arranjar nenhuma encrenca pro senhor. Por mim, essa história fica assim, do jeito que tá. Eu não conto nada pra ninguém. Mas como o senhor sabe, a vida encareceu nesses últimos anos. E esse dinheiro não vai fazer falta. Vai, professor. Bem? Tudo bem. Eu vou dar o dinheiro que você tá pedindo. Amanhã a gente vai se encontrar num galpão perto da cachoeira dos Três Vinténs. Eu levo a grana pra você. Mas vai ser a última vez que a gente vai se encontrar. Perto da cachoeira aonde? Eu vou explicar onde é que fica. Se você seguir essa estrada até o final, você vai encontrar um casarão apelado. Segura, peão! Você demorou? Onde que você foi? Ah, eu... Tava na universidade até agora. Toda vez que aparece um pepino, sou eu que tenho que sair correndo pra resolver. Olha o filme que eu lhe dei pra você, camarada. Cara, eu tava doido pra ver esse filme. Ih, tá ficando esperto, hein? Não me levou no rodeio, mas trouxe filme pra me bajular. De bajular o quê? Esse teu filho tá se achando o máximo. Você tinha prometido levá-lo no rodeio sim, Leandro. Fica pra uma próxima vez, tá bom? Eu não podia deixar de ir na universidade. Foi uma emergência. Tá bom, tá bom. Que bom que você tá calmo. Por que eu não estaria? Você saiu tão aflito, nervoso, parecia preocupado ou dessa. É, mas eu já resolvi tudo. Ou pelo menos quase tudo. Bom, dá um lugar pra mim aí, que eu também quero assistir esse filme. Vai. Ih, vai fazer xixi na cama, viu? Porque esse filme é de um monstro. Quem ganhou o rodeio, Leap? O gringo, o pão tirão vai embora. O gringo, nossa senhora, meu Deus. Pega na loucinha, trabalha, gringo. Barbaridade sensacional. Voltar na loucinha do povo delira. Levanta a palma, palma e saiba. Valeu, gringo! Inacreditável. Buddy Holiday foi ainda melhor do que da outra vez. O Super Cowboy gravou 20 segundos. 20, francamente. Acho que o pião motoqueiro está num perrengue brabo, meu povo. Porque 20 segundos é uma marca quase impossível de bater. O homem é um Super Cowboy. Eu só sou um pião chuco. Que que é isso, hein? Aqui, ó, você vai desanimar agora, senhor? Bom, eu só vim dar boa sorte para piar o motoqueiro. Obrigado, seu bode. Oh, foi. Porque eu falei, uai. Velho, eu sei que antes de uma prova como essa, o sujeito fica com a cabeça quente. Será que eu consigo? Será que o tempo dele não é bom demais? Mas, mas, você ainda está em tempo de mudar isso tudo. Se você quiser, a gente pode dividir o prêmio meia-meia. Não, quer dividir com o de um anão? Se dividir, não vai ter dinheiro suficiente para comprar o cavalo dos menininhos. Não, não dá assim, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou montar esse cavalo, vai abrir essa porteira e a gente vai ver quem é o melhor, tá certo assim? Eu já sei quem é o melhor. Pena que você não sabe. Por que a moça não convence o namorado a desistir dessa ideia maluca? Porque ele vai ganhar de você, viu, Amíso? Presta atenção. Já que é assim que vocês querem. Goodbye. Good luck. E agora, Esmeralda? Se eu perder esse rodeio, o que as crianças vão pensar de mim? Aqui, ó. Se você perder, a gente arranja um dinheiro para comprar o que você é lindo. Mas agora você vai entrar lá e vai mostrar para todo mundo o que você sabe fazer.